Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos chegando aqui na Praia do Sonho em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, nessa quinta-feira, dia 30 de 12 de 2021, agora por volta de 10h30 mais ou menos a gente registrando um pouquinho para vocês aqui, esse lugar lindo, maravilhoso, bem procurado e muito frequentado aqui pelos turistas, pelas pessoas que conhecem aqui, né, que já conhecem há algum tempo, uma das praias que geralmente fica lotada, meus amigos, lotada mesmo, não é brincadeira não, é muita gente mesmo, nossa amiga aqui fazendo a propaganda aqui, aí irmão, beleza, beleza? É isso aí meus amigos, ai meu Deus do céu, tô até com medo de música agora, ô lasqueira Ai, ai, ontem eu tomei um negocinho, tive que tirar o som do vídeo durante um minuto e pouco, meus amigos peço até desculpa aos amigos que assistiram o vídeo aí, não entendeu nada, só para vocês ficarem cientes então, como eu disse, chegando aqui na Praia dos Sonhos e vamos registrar um pouquinho para vocês agora 27 graus, meus amigos, apesar de não estar o sol, vai estar aquele mormaço gostoso mormaço bacana mesmo, olha lá, praia, olha lá, a gente aguardando aqui para poder passar tá difícil, mas é isso aí, movimentação grande de carro, como vocês podem ver, meus amigos muito carro mesmo, agora o amigo deu uma preferência aqui, vamos chegar então aqui, o estacionamento tá lotado também, não tem vaga, parei numa rua ali na frente e vim caminhando, meus amigos, para poder registrar um pouquinho para vocês esse lugar lindo e maravilhoso aqui em Itanhaém, que pelo visto, já está começando a movimentação, viu, o pessoal começando a chegar na praia, para curtir junto com a família, aproveitar esse dia lindo esses últimos dias do ano de 2021, né, meus amigos, não canso de falar isso não, graças a Deus, que venha 2022 aí, com muita alegria, saúde, perseverança, disposição e paz é, a gente dando uma voltinha aqui na avenida, como vocês viram, bastante carro, né, a cidade tá bem movimentada, meus amigos, fiz um videozinho no centro lá, deu para perceber mais ou menos como que já está a cidade, apesar de estar de manhã ainda cedo e não ter tanto, o sol não ter aparecido, na verdade, né, mas ó, o pessoal já está chegando, já, é demais, viu, a galera aproveita, meus amigos, não perde tempo, não, tô fazendo a uma caminhadinha aqui, e como eu disse, a cidade está bem segura, meus amigos, bastante policiais fazendo a segurança, pessoal de moto, bicicleta, viatura, bom demais, meus amigos, isso aí acaba trazendo uma segurança maior aí para os turistas, para os frequentadores da praia, vai, ó, o fluxo, meus amigos, começando o fluxo já, hein, aqui várias barracas também, com poaçu, açaí, lanches, bebidas, porções, que você encontra de tudo, meus amigos, uma praia bem completa também, uma estrutura legal, ó, barraquinha do açaí do amigo, top das galáxias, e a gente registrando aqui um pouquinho para vocês, é, a galera está chegando, né, meus amigos, chegando mesmo, ó, eu não vou focar muito, porque tem pessoas que não gostam de ser filmadas, né, meus amigos, então a gente tem que respeitar, ó, bastante carro mesmo, bem movimentado, pessoal chegando agora, chegando na praia para aproveitar os quiosques já montados, bastante mesas e cadeiras, galera marcando presença aqui na Praia do Sonho, ainda não está nem um terço do que fica, meus amigos, posso falar a verdade, mas já está bem movimentado, já, como vocês podem ver, né, o marzão um pouco mexido, a água um pouco turva, mas está bom demais, o pessoal está lá tomando um banho, eu não vou poder chegar até a praia, meus amigos, porque eu estou trabalhando, estou de tênis, estou com o uniforme da empresa, mas vou registrar para vocês, registrar um pouco, amanhã de quinta-feira, aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, e aqui passando o super trenzinho da alegria, meus amigos, recomendo dar uma volta nesse trem, viu, ele sai de, ali do Belas Artes e vai até o Soarão, passeio maravilhoso, meus amigos, vale a pena, olha, olha que bacana, quase fez os artesanatos aqui com garrafa pet, é isso aí, inovação, criação, criação, brasileira é 100%, é, meus amigos, saí dando uma caminhadinha com vocês aqui, lendo a quinta-feira, dia 30 do 12 de 2021, agora por volta de 27 graus, a chuva deu uma trégua, o tempinho está dando uma abrida, lá no horizonte, o céu começando a aparecer algumas partes azuis, estava bem fechado, bem nublado mesmo na parte da manhã, meus amigos, meu Deus do céu, achei que ia ficar o dia inteiro chovendo, mas graças a Deus deu uma trégua, olha, como eu disse, olha o reforço aí, meus amigos, nossa senhora, é bom demais, as mesas e cadeiras ainda algumas vazias, né, 10 e pouquinho agora, acredito que mais tarde isso aqui vai estar o fluxo, vai estar fervendo, meus amigos, é só o tempo abrir um pouquinho, que a galera aparece, então é isso aí, agradecer a todos os membros do canal, muito obrigado pelo apoio, meus amigos, vocês são demais, graças a vocês o canal está firme e forte, seguindo em frente, um degrauzinho de cada vez, aquilo lá, um depende do outro, e a gente junto somos mais fortes, é isso aí, agradecer a todos os inscritos também, que dão aquele apoio, aquela força, sempre está curtindo, compartilhando, deixando aquele like, né, meus amigos, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a todos, e pedir para quem não for inscrito, que está assistindo os vídeos, se for possível, clique no inscreva-se, faça parte da família Antônio Basagra, dessa forma você vai apoiar o canal, ajudando positivamente, e que eu sempre falo, acaba incentivando cada vez mais a gente a produzir novos vídeos, e está postando para vocês no canal, como esse aqui, direto da Praia dos Sonhos, litoral sul de São Paulo, estamos em Itanhaém, exatamente em Itanhaém, meus amigos, você está doido, a segunda cidade mais antiga, vários pontos turísticos, vários atrativos, e muitas opções aí, para vocês que gostam de comer um fruto do mar, um camarão, marisco, com certeza você vai encontrar qualidade aqui, meus amigos, então é isso aí, vídeozinho rápido, informativo para vocês, mais um vídeo, na verdade, aqui da cidade, nesta quinta-feira, meus amigos, então desejar já um feliz ano novo a todos os amigos do canal, que acompanhem nossos vídeos, um feliz ano novo mesmo, repleto de saúde, paz, alegria, energias positivas, que possam realizar todos os sonhos, meus amigos, que vocês possam viver na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, é isso aí, olha que maravilha, vamos dar um zoom aqui, não vou chegar lá perto, olha o que está rolando um som alto ali, meus amigos, eu estou meio com medo, olha que maravilha, você está doido, bonito demais, né, meus amigos, bom demais, então é isso aí, meus amigos, ficando por aqui, agradecendo a vocês, mais um vídeo aí, muito obrigado a todos os membros, todos os inscritos do canal, as pessoas que apoiam, dão aquela força para a gente, muito obrigado, meus amigos, mais um videozinho, ficando por aqui, porque eu tenho que trabalhar, meus amigos, se não, o bicho pega, o patrão manda embora, e hoje é o último dia de trabalho de 2021, que maravilha, meus amigos, você está doido, é bom demais, eu acho que eu vou pedir hoje até uma saída mais cedo, para falar a verdade, uma meia hora antes, será que ele libera? Então é isso aí, um grande abraço a todos, que Deus abençoe, meus amigos, e até o próximo vídeo, sabe por quê? Ai, ai, porque eu fui, ó,